Oi, 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 amigas! Bom dia! Vocês estão bem? Eu espero que todas vocês estejam bem, viu? Eu estou aqui hoje, domingo, um dia de sol lindo aqui em Santo André, tá? Tá maravilhoso! E como eu vou fazer umas mudanças aqui, eu quero estar mostrando pra vocês, tá? Eu vou estar... já mudei já um... aqui um porta-suculentas, porta-plantas, eu já passei pra lá E eu vou estar aqui mostrando pra vocês umas mudancinhas que eu estou fazendo, tá? Muito obrigada por cada uma de vocês, tá? Que estão aí comigo, deixando joinha Minhas companheiras do dia a dia, eu tenho umas companheiras maravilhosas do dia a dia E saiba, cada comentário seu pra mim é uma alegria, eu entro, leio cada uma, tá? E assim, nós vamos caminhando aí, tá? Nessa caminhada maravilhosa aí Então, pessoal, eu tive sim ali no Craiza e comprei uma Pacová, tá? E a Pacová tinha uma que eu mostrei, sim, que ela estava com a solha queimadinha, estava feia Mas ele tinha mais Pacová lá guardada e eu escolhi essa daqui, olha Então, aquela ali estava ali, mas estava feinha, tá certo? Mas essa aqui eu comprei, não, olha, está até com a folha nova, olha Essa Pacová era meu sonho, eu paguei 15 reais, vou lutar aqui com ela, já comprei um vasinho pra ela Já vou estar mudando ela de lugar, tá? Pro meu vaso Paguei 15 reais nessa Pacová, tá bom? Então, teve uma amiga que disse, nossa, mas essa Pacová está 15 reais porque ela está feia Sim, amiga, tinha sim, uma lá que eu mostrei que estava feia Mas lá dentro ele tinha lá várias bonitas, tá? E eu escolhi essa daqui, olha, verdinha, bonitinha E vamos aí, né, cuidar dela pra ela, pra ver se ela desenvolve mais, se ela cresce bastante, né? Então, essa foi ali no Crais, eu comprei as suculentinhas E não é, amigas, que eu falei, eu fui escolher a suculentinha achando que eu não tinha E olha ela aqui, que eu já tinha comprado lá no Crais, é uma igualzinha Ai, que chato, que tinha tantas diferentes Chego aqui de novo, eu falei, caramba, eu tenho uma igualzinha, essa daqui Ela me encantou, sendo que eu tinha uma E olha, eu comprei essa daqui, paguei dois reais, mas elas são diferentes, tá? Tem bastante comuns, mas tem também bastante diferenciada por dois reais Olha, eu comprei duas iguais Porque eu gostei muito desse biquinho dela, olha E essa aqui também, que eu não tenho Então, essas duas aqui, que são duas iguais, né? Não tenho, mas teve uma que eu tenho, eu comprei quatro, tá? O que mais que eu comprei ali no... Comprei essa samambaia rendada, olha Essa samambaia, eu ainda não mexi nela, né? Desde sexta-feira, hoje é domingo Ela cai, uma amiga disse aí no comentário que ela fica linda Bem pendente, o rapaz quando me vendeu disse que ela é uma samambaia pendente E eu comprei, amei Olha que rendadinha que ela é Vamos esperar, né, amigas? Quinze reais? Vamos esperar aí, né? Tá mudando de vaso, colocar Humus de minhoca que eu comprei Colocar farinha de osso, casca de ovo E vamos ver, né? O 10, 10, 10 Pra ela desenvolver bastante, né? Igual tá as outras Eu tô dando uma desocupada aqui Por que que eu tô dando uma desocupada aqui? Porque os filhos tão reclamando que tá tendo muito pernelongo em casa E na tua casa tem muito pernelongo, amigas? Por causa das plantinhas assim bem na porta Aqui os meninos tão reclamando O filho, o marido O filho principalmente Que diz que tá tendo muito pernelongo Que é as plantinhas Porque também eles não curtem muito plantinhas, tá? Então eu já tirei aqui um porta suculenta Essa grada aqui eu não vou mexer Essa aqui eles vão ter que aguentar Que vai ficar aí essa grade Vai ficar as penduradinhas, tá? E, olha aqui E algumas que tiver muito aqui na porta Eu vou tirar, né? Então, vamos lá, amigas Essa begonha que eu comprei no Carrefour Eu já mudei, mas eu comprei uns vazinhos Deixa eu mostrar pra vocês Os vazinhos que eu comprei Vem cá comigo, amigas Olha Tá aqui Eu até coloquei Pra esquentar Olha aqui Olha aí Eu já tinha esquecido Lembrei que eu vim falar com vocês Aqui pra me furar O vazinho tá quente Pra me furar os vasos Olha Amigas, eu nem ia vir aqui na cozinha nada Acabei vindo aqui na cozinha Olha aqui Acendi a luz Aqui é um frango assado Que eu temperei Que eu vou pôr pra assar Porque hoje é domingo, né? E de domingo aqui em casa Não tem jeito É frango assado, viu? Tem vezes que até enjoa um pouco De tanto a frango assado de domingo Mas eu não sou muito chegada à carne, não Vocês são chegada muito à carne? Eu não sou muito, não Olha aqui que eu comprei Comprei esses redondinhos Que eu vou tá furando já, já Talvez eu pinte eles Essas coisinhas aqui eu não gosto Porque vai indo, eles arrebentam O vaso tem que ser muito leve Meus vasos aqui costumam ser pesados, né? E comprei dois grandões Cada um desse Se eu não me engano Eu paguei sete reais, tá? Ali em Santo André E esses daqui Que tem um precinho muito bom Que eu pago dez Nesses grandes Aqui onde eu moro é catorze Catorze, quinze Lá no centro eu pago dez Comprei dois Que é pra mim tá colocando A minha pacovar E tá mudando mais alguma plantinha aí Esse daqui eu vou tá furando eles Já, já, tá? Então vamos voltar aqui A gente tá dando uma arrumada aqui na sala Minha norinha Mas eu dei uma paradinha Eles foram caminhar E eu falei Enquanto eles vão caminhar Vou aqui fazer um vídeo Mostrar pras amigas, né? A comprinha que eu fiz Que eu comprei a pacovar Ah, eu comprei também Uma outra plantinha Deixa eu ver se eu acho ela Ah sim, o rabo O rabo de macaco Cadê o rabo de macaco? Olha ele aqui Meninas Vocês sabem que eu até esqueci Olha, deixa eu tentar tirar ele daqui Ah, depois eu vou tentar Eu comprei esse rabo de macaco aqui, olha Que eu gosto demais Ele gosta de sol Eu preciso estar pondo ele no sol Porque no sol Eles engrossam, desenvolvem Ficam lindos Quando eu cheguei O único lugar que eu achei pra pendurar Foi aí Mas hoje já é domingo Já tá na hora de me dar um jeito aí E pôr ele no sol, né? E tá colocando o meu substrato também Então é isso, amigas Vem cá pra cá um pouquinho Hoje já me caiu um vaso Olha aqui Por quê? Essas cordinhas aqui Que é de uma rede Vai no contempo Conforme a chuva Elas vão, vão E hoje de novo Outro vasinho caiu aqui E ele tava muito lindo O que que eu vou fazer? Colocar tudo araminho Vou tá passando tudo Vou comprar araminho fininho Quando acabar o meu aí E vou substituir Essas cordinhas aqui Todas por araminho Porque já percebi Que é muito fraco, né? Amigas, olha o meu gerânio Olha que lindo Que tá o meu gerânio Pensa Uma coisa linda Então, amigas Aqui, olha Tá vendo? Eu tô trazendo as plantinhas de sombra Tudo aqui Ali é o fogão à lenha E eu tô mais pra cá Porque dá pra Pra acender o fogão à lenha E não danificar as plantinhas Aquelas que tiver muito próximo Na hora que eu for ligar o fogão à lenha Que a gente usa não muito Usa pouco, né? Porque não é na porta da cozinha Se fosse na porta da cozinha Eu ia usar mais Olha aqui Tava queimando Ela estava ali O sol da manhã Tá muito forte esse ano, né? E é verão Olha, tava queimando Eu já tirei Já passei pra cá Essa Deu um branco no nome dela O aspargo alfinete Eu passei pra cá Que o meu filho disse Que isso aqui Tava acumulando muito pernelongo Ah, porque tá enchendo de pernelongo Tá bom Eu trouxe pra cá E tô organizando aqui Devagarzinho Ficou escondida Filodendro Ali Ficou escondidinha Umas plantinhas ali Mas como elas adoram Sombra e água Aqui eu vou poder molhar Bastante elas, né? E eu tô aqui, olha Arrumando devagarzinho Tá? Olha que linda Essa folha Maravilhosa, né? Pensa numa coisa linda Então, tô tendo muito trabalho Por aqui hoje, tá? Assim que tiver tudo organizadinho Eu volto mostrar pra vocês Tá bom? Aqui tá esse Ambari roxo Esse é roxo mesmo Ele também não gosta desse sol Vou tá tirando ele aqui Desse sol pleno Ele não gosta do sol pleno Ele é uma planta de sombra E no sol queima muito Os meus coleus Tá dando trabalho pra mim Com um pulgão Um pulgão branco Tá dando muito trabalho Olha, podei tudo Já pus os galinhos Tudo na água Podei, amigas Porque Eu já fiz o detergente com água Joguei Não deu certo O detergente com água Daí Eu li na ave Num vídeo Que tinha que podar mesmo Podei Mas Eu não sei Me diz aí Um produtinho Bem bacana mesmo Pra mim Colocar, amigas O meu chifre de viado É um outro Tá aqui na sombra Olha aqui Os coleus Tudo pra criar Eu gosto de criar Eu gosto de criar raiz Na água Então coloquei eles Deu trabalho Podei tudo Olha Porque eles estão Com uns Com uns pulgões Brancos Todinho Neles Tá Ganhei aquela Essa Palmeira Essa Ai, nós Deu um branco Né O nome dessa planta Aqui E E eu ganhei ela Plantei ela aí Vamos ver se ela vai pegar Então tamo aí Amigas Aqui A plantinha aqui Caiu A plantinha que caiu Danificou Tava tão lindona Por causa dessas Cordinhas Mas Tamo aí, né Aqui hoje é domingo Mesmo assim Eu tô aqui Amigas Na luta Aqui do dia, né Lavamos os tapetes Antes de chover Eu pus no sol Que eu tenho uma coelhinha E minha coelhinha Eu gosto de tá trocando Os tapetes dela também Além da casa, né Olha aqui Tô aqui na luta Amigas O meu pulmão de aço Olha Meu pulmão de aço Tá aqui Sobrevivendo aqui Viu Se adaptando aqui Que ele é lá De Massaguaçu Duas folhas morreram Então, eu acredito Eu acredito que ele tá vivo Eu mexia muito com suculentas Mas com plantinhas de sombra Eu não entendo quase nada Tô aprendendo, né Tô assim Começando agora Nas plantinhas de sombra Tá? Então, como eu tenho muito trabalho pela frente Eu vou tá postando esse vídeo Tá? E assim que eu terminar esse daqui Amanhã Eu já mostro aqui, né Como que ficou aqui, né Amanhã ou depois da manhã Eu já mostro como ficou aqui O meu arranjo Preciso comprar um sombrete Pôr aqui no muro Pra tampar esse sol forte Porque diz que agora em diante Vai ser esse calorzão assim, né Então as plantinhas queimam tudo E vou tá mostrando pra vocês também O replante que eu vou fazer Das suculentas que eu comprei no Craiza Tá bom? Ah, o rabo de macaco Eu paguei cinco reais também Vamos ver aqui Se as plantinhas vão sobreviver Mas vão sim Porque são plantinhas tudo bonitas Estão tudo lindonas E eu vou cuidar delas Com tanto carinho Que vocês vão ver Como elas vão desenvolver todas, tá? Um beijo Um domingo maravilhoso Pra todas vocês, viu? Deus abençoe aí Grandemente o seu domingo, tá? Tchau, tchau, tchau Fiquem todas com Deus Beijo